Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Keep calm, me deixa de recalque O meu sensor de piriquete explodiu Pega a sua inveja e vai pra Beijo no ombro do recalque passa longe Beijo no ombro só pras invejas é de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o pote Beijo no ombro só quem tem disposição Beijo no ombro do recalque passa longe Beijo no ombro só pras invejas é de plantão Beijo no ombro só quem fecha com o pote Beijo no ombro, só quem tem disposição Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que fica calma e deixa de recalque O meu sensor de periguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra rala sua mandada Beijo no ombro do rei